Fala, aqui quem fala da KGames nesse vídeo de hoje vamos jogar o jogo do bichinho verde Galera, o jogo que deu erro, gravei, só que deu erro Só que eu só passei uma fase, vamo lá galera Sabe aquele joguinho lá, que apareceu no último vídeo da batalha? Tô baixando ele agora, como que cês podem ver Trazer ele no canal, mas vamo lá A gente não passa essa fase já? É, vamo lá, vai Faz assim Não, calma aí Volta Não, calma aí, não, de novo, volta Ó galera, não tem como, então eu só tenho que fazer isso mesmo Porque eu não posso fazer mais nada Cortar esse negócio, vai, ó Ih, deu ruim, deu errado Não, deu errado, eu quero pegar todas as moedas Então ó, vamo lá tirar esse, e ele levanta Ih galera, vou precisar de ideia Corta aqui, sim Corta aqui Hum, levanta, hum, depois Aqui, depois Coloca aqui, que foi galera Vamo lá Aqui ó galera, o jogo que eu tô baixando Vamo lá Aqui galera, vamo lá Continuar Aí ó galera Vamo lá Galera, aqui os negócios Vamo lá Vamo lá galera Quero coletar Joias Ah não galera Ah não galera, não quero mais Joias não Bom galera Tô a pausa aqui Caso do vídeo Tô a pausa Ah não Tô a pausa Ah não 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 É lá em cima, tu. O que é que tu quer? Pegou não, foi? Não, não vai sair de uma banho direto, uai. Vê o meu palinho aí? Galera, o negócio já tinha voltado sozinho, mas vamos lá, galera. Ó, galera, novo capítulo disponível, tá bom. Vamos lá ver, ó, do ratinho, ó. Vamos no primeiro dele? Vamos lá. Vamos lá, galera. Vamos lá. Vamos lá, galera, vamos lá. Aqui, ó, galera, cortei. Se o ratinho comeu. Vamos lá, galera. Vamos lá, galera, continuar. Ó. Eu acho, vamos cortar aqui, né, esse negocinho. Ó, caiu. Galera, vem. Aqui, não. Corta aqui embaixo. Não, vou precisar da dica. Vamos lá, galera. Vamos ver o que a dica vai falar. Não, corta aqui em cima. Eu viro o rato. Ah, sim. Mas como que eu vou pegar todos? Aí, ó. E aí que tá? Como que eu vou pegar todos? E aí, ó. A galera vai passar aqui em cima. Corta a bolha. Ele pegou. E, galera. Galera, hoje, peraí. Para a gente pegar. Quis de joias. Não, não quero não. Galera, o vídeo vai terminando por aqui Inscrevam no canal da sua cabeçada No like Compartilhem o vídeo e falou